Bom dia, amado. Bom dia, minha amada. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar a Jesus para que te conceda um milagre que você tanto precisa. O que hoje você busca com todo o seu coração? Um emprego de carteira assinada, uma boa renda para pagar as suas contas, a compra da sua casa própria, um carro novo, uma viagem, uma mudança de vida. Qual é hoje o milagre que você quer pedir para Jesus? A cura de uma doença grave, a libertação de um filho nas drogas, a restauração do seu casamento, a reconstrução da sua família, a eliminação da depressão, da angústia, da ansiedade e de todos os traumas e medos que aprisionam a sua mente e o seu coração. Pois nesta manhã nós vamos clamar a Jesus para que realize um milagre urgente que você tanto precisa e acabe com seu sofrimento. Porque nós confiamos no Deus que é um Deus que é vivo e que continua realizando milagres através do poder do nome do seu filho Jesus. Por isso me acompanhe agora e já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E profetize com toda a sua fé essa frase para Deus operar um milagre em sua vida. Senhor, opero um grande milagre em minha vida e me abençoa de todas as formas em nome de Jesus. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti com todo o nosso coração para que realize um grande milagre em nossas vidas. Queremos, Senhor, que derrame as Tuas infinitas bênçãos sobre nós e nos traga todo o poder que emana de Ti. Precisamos da Tua presença, Senhor, em todos os momentos difíceis do nosso dia. Necessitamos, Pai querido, da Tua luz sobre nós e da Tua sabedoria. Colocamos os nossos sonhos e todos os nossos desejos em Tuas mãos para que realize um grande milagre segundo a Tua vontade. Fortaleça-nos, Senhor, e nos cobre com Teu manto sagrado. E não permita que a nossa confiança em Ti seja menor do que todos os desafios e obstáculos que nós iremos enfrentar. Ajuda-nos, meu Deus, a não ceder às tentações e aumenta a nossa fé no Teu poder. Mostra-nos a Tua bondade e nos faz conhecer os Seus mandamentos. Coloca o Teu azeite sobre nós, Senhor, unja as nossas cabeças e nos livra de toda a obra do mal, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que faça o Teu grande milagre na vida desta pessoa que ora agora comigo. Vem agora, meu Deus, conta uma mão poderosa e muda a Tua história. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de Ti. Destrua com toda a obra do maligno que tentar prejudicar a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de fúria e de inveja dos adversários. Queima, Senhor, com toda a obra de feitiço, de bruxaria e maldição. Traga o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas. Derruba as muralhas, corta todo o laço de morte e tira todas as amarras, meu Pai, que tentam a impedir de andar para frente. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa toda a sua família. Recupera o amor e a compreensão e promove a reconciliação desse casal. Unge cada familiar, meu Pai, com Teu olho santo e blinda todos os seus passos das investidas do maligno. Abastece a Tua mesa, Senhor, com a Tua abundância e enche o Teu lar com a Tua provisão. Traga fartura para todos os Teus projetos e derrama a Tua prosperidade, Pai, em todos os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua, Vá e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a Tua palavra de hoje nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos toda a nossa frente para que realize o milagre da transformação que tanto precisamos. Seja a nossa luz, Senhor, e a nossa salvação para que possamos enfrentar com fé todas as dificuldades do caminho. Fortaleça, Pai, a nossa confiança em Ti para não fraquejarmos e não voltarmos para trás. Abra as portas, Senhor, para quem se encontra desempregado. Traga ajuda, Senhor, para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Derrama a Tua abundância, Pai, em todas as áreas da sua vida e multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós depositamos toda a nossa fé em Ti e confiamos que já está realizando o Teu grande milagre em nossas vidas. entregamos, Senhor, o controle total do nosso futuro a Ti e esperamos que nos leve para os caminhos que devemos seguir. Que a Tua luz, Senhor, ilumine todos os nossos passos e nos mostre como fazer a Tua vontade. Que o Teu poder tire todo impedimento que esteja atrapalhando os Teus propósitos, Pai, de se realizarem em nós. que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a realizar todos os nossos sonhos e projetos. Permita, Pai, que nesse dia o Teu milagre se manifeste em nossas vidas e nos traga a vitória que nós tanto precisamos. É isso que Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos. em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto